algumas pessoas entram em nossa vida porque as pessoas entram em nossa vida pessoas entram na sua vida por uma razão uma estação ou uma vida inteira quando você percebe qual deles é você vai saber o que fazer por cada pessoa quando alguém está em sua vida por uma razão é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade de fornecer orientação e apoio ajudá-lo física emocional e espiritualmente elas poderão parecer com uma dádiva de deus e são elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá então sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação ao fim às vezes essas pessoas morrem às vezes elas simplesmente se vão às vezes eles agem e te forçam a tomar uma posição o que devemos entender que nossas necessidades foram atendidas nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito as suas orações foram atendidas e agora é tempo de quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação é porque chegou sua vez de dividir crescer e aprender elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer acredite é real mas somente por uma estação relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida sua tarefa é aceitar a lição amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida é dito que o amor é cego mas a amizade é clara vidente obrigado por ser parte da minha vida pare aqui simplesmente sorria trabalhe como se você não precisasse do dinheiro ame como se você nunca tivesse sido magoado e dance como se ninguém estivesse te observando o maior risco da vida é não fazer nada